O que é que é isso? Ataque aéreo de precisão, ao seu carro. Aqui é meia, parou. Está alto e claro. O ataque detente. O que é isso? É legal, é legal. Abo, to. Abo, to. Localização protegida. 10 segundos, se prepare para partir. O inimigo capturou a zona de conflito F*** o inimigo aqui Sabe no culeiro rapaz Conflito contestada Isso eu fiz a batalha Inimigo em pé, eu tô perdendo Inimigo capturou Tostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostostost Tem boludão empatentudo Capture e defenda a zona de conflito Quando ela mudar, é pra segui-la Vai começar a fenex Lançando conflito Segurem a área Capturem o objetivo O inimigo tá com a zona de conflito Zona de conflito contestada Tomamos a zona de conflito Livrei o teu couro Lançando concursão O inimigo capturou a zona de conflito Zona de conflito contestada Localização protegida Fui atingido Mente o free fire, tio O inimigo peste da rua principal Apaga a luz aí Tôた Ísola Tô 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 Voz Tô 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 Aqui é Fênix 3, alto e claro. O inimigo pé, não tá bom. Não foi dessa vez. O inimigo tá com a zona de confusão. Bante inimigo acima. Tamo perdendo o terreiro, se concentra aí. Ah, fela. Marquisito. Ó a bombinha lá no pé do cara. O inimigo perto do ferro velho. Radar visual do inimigo acima. Cuidado de tira. Toma o chão de confusão. Vez do ponte, se prepara o tamanho. Bora time, domina aí mano. Zona de confusão. Certo. Zona de confusão se movendo. Tá duro hein, rapaziada aí. Tomamos a zona de confusão. O inimigo tá com a zona de confusão. Dela única. Que delícia. O ataque é aéreo de precisão. Alçou o sinal. Aqui é o timing 3, alto e claro. Ataque diferente. Nossa! Aiga! Acabou! localização para o trajeiro 10 segundos, se prepare para partir inimigo capturou a zona de conflito fãs inimigos ativos está no culero rapar a zona de conflito contestada mas cara não morreu inimigo perto do pecado inimigo capturou a zona de conflito aaaaaaah tio Eu quero o meu nuke! Vou matar 30 aqui. O inimigo capturou a zona de conflito. 10 segundos, se preparem para a partida. O inimigo capturou a zona de conflito. Vamos para a próxima! Eu marquei. O time não ajuda. Eu não fico sem. Inimigo perto da empilhadeira. Isso, cruzador aliado atrás. Zona de conflito segura. Ficando atrás. Ele vai. Ele vai. 10 segundos. A zona de conflito contestada. Saberam o capturou a zona de conflito. Ele vai. Que legal. Mandaram o pessoal do inimigo acima Inimigo perto da filha dele A gente está com a zona de conflito Mata esse cara aí velho Mata esse caboclo aí mano Toque inimigo acima Inimigo perto do perro velho Fante inimigo acima Não não rapaziada O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito contestada Zona de conflito segura 10 segundos Se prepare para partir Inimigo perto da minha cabeça Inimigo está com a zona de conflito Próxima zona de conflito Vamos Zona de conflito segura Vamos dominar domina 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 Bora clã A gente tomou o controle Aguarde antes de ser O inimigo capturou a zona de conflito Inimigo capturou a zona de conflito Inimigo nos contém da inimidade Você pegou a diferença Coitado Localização protegida A gente tomou o controle A gente tomou o controle Aguarde antes de ser Sob ataque Próxima zona de conflito Vamos A gente tomou a zona de conflito Zona de conflito contestada Inimigo capturou a zona de conflito Cuidado onde atira Zona de conflito segura Zona de conflito segura Esses caras não Bora clã Rapaziada fica estourando ai mano Perdemos a liderança Andaram pessoal de inimigo acima Tá seguindo alguém Aguarde antes de seguir Conflito contestada Falta um minuto Caramba Caramba Posta velho Fante inimigo acima Zona de conflito segura Invade ai rapaziada Bora ganhar essa pinobra ai mano Inimigo tá com a zona de conflito Inimigo tá com a zona de conflito Inimigo tá com a zona de conflito Dois inimigo acima Trinta segundos Muita granada Muita granada Próxima zona de conflito Vamo Zona de conflito segura Boa tio Tá jogando uma bombinha ai viu Mataram pessoal do inimigo acima Tá seguindo alguém Nossa senhora Vamo tá com a zona de conflito A gente 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 tá com a zona de conflito Inimigo perto do ferro Pessoal Sem pra jantar Se entra A gente tá com a zona de conflito Aqui Vamo Isso Fante de inimigo acima O inimigo tomou a zona de conflito Merto do ferro Pessoal A gente está com a chora de conflito, a gente está com a chora de conflito. A gente está com a chora de conflito, a gente está com a chora de conflito, a gente está com a chora de conflito. A gente está com a chora de conflito, a gente está com a chora de conflito, a gente está com a chora de conflito. Ai sim!